Mas aí a gente... Vamos construir essa memória nova. O trabalho dessa nossa geração é isso. É um trabalho de fazer com que as pessoas voltarem a ter intimidade com a comida. Foi aí que eu inventei o podcast. Lembrando que... Podcast. Podcast. Eu fiz um podcast, cara, dois anos atrás. Comecei com essa loucura. Comecei pra todo mundo. Vamos fazer um podcast. Você é maluco? Dois anos? Dois anos. Vai fazer dois anos agora. Daqui a pouco. Loucura. É, tipo, vai fazer dez anos que eu vou agora. Loucura. Olha, oitenta episódios, completei agora há pouco tempo, oitenta episódios de podcast. Eu escutei no carro o octagésimo. Octagésimo. Você bolou, né? E você explicou o que é o octagésimo. Eu tive que explicar o que é o octagésimo. Eu explico... O octagésimo episódio. Pra quem não sabe, é oitenta. Eu explico como é que faz arroz, pô. Como é que ninguém vai saber como é que faz oitenta episódios, bicho. Se você não gostou disso, escreva, por favor, aqui nos comentários. Não. Se você gostou, também escreva nos comentários. Não, claro. Óbvio. E aí, cara, veio uma loucura que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas que voltaram a ter intimidade com a comida. Eu preciso da minha parcela de participação, né? Para eu poder, de alguma forma, contribuir para isso. Então você fez o Igor Astronomia. Não. Eu praticamente... Cara, muito bom, hein, cara? Eu fiz o manual do Cozinha Armador. Porque eu falei, cara, eu vou fazer um podcast com formato... Muito bom, hein? Eu fiz um com formato diferente, porque todo mundo queria fazer aqueles podcasts longos, de conversas densas, umas coisas assim. E eu falei, não, eu vou fazer um podcast de 10 a 12 minutos ensinando a fazer um negócio muito simples. Aqueles podcasts... Sabe o que é que eu me sinto? Vocês ficam naqueles podcasts longos, de conversas densas? Parece que a minha cabeça virou um bebê recém-nascido. É, você fica... Não consegue ficar aí, cara. Fica meio boba, né? O pescoço bobo. Não, não consigo. Cara, e aí eu fiz um podcast de 10 ou 15 minutos, no máximo. Você escuta, indo para o trabalho, e aí você aprende a fazer uma coisa que você jamais imaginou que fosse ser capaz de fazer, porque para você era muito difícil. E desmistifica isso. É, a perda da intimidade trouxe isso, né? As pessoas... E eu acho que o que a gente fez como chefe de cozinha, como cozinheiro nos programas, o que a gente deixou acontecer, que não está errado por causa do modo que a gente faz, porque a gente monta a mise en place. Então tudo que a gente monta, não sei se vim nos programas de TV que está lá a Cebolinha e Bruno Asi, a Juliane e a Cenoura, quem não tem intimidade nenhuma com a cozinha, nenhuma, o garoto acabou de sair de casa e foi morar numa república, alugou uma kitnet de covacabana para vir estudar no Rio de Janeiro, como o Guto, por exemplo, foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Veio de volta redonda. Veio de volta redonda. É, a sorte dele, que a Dona Heloína sempre ensinou na cozinha, então ele já veio capacitado. Ele se virava com o que ele tinha. Mas uma pessoa que não tem nada, ele olha aquela Bruno Asi ali, aquela cebolinha e fala eu não sei cortar a cebola assim, eu não vou conseguir fazer receita. Por causa de um ingrediente, por causa da falta de intimidade, ela já assiste aquilo como entretenimento. A receita não é uma possibilidade, a receita virou diversão. Aí eu fico te perguntando, por exemplo, tem muitas pessoas que têm um papel fundamental nesse processo, a Rita Lobo, por exemplo, várias outras pessoas. Mas aí, por isso que eu me questiono, o pessoal sempre pergunta, você faz esses programas, Masterchef, Médio do Sabor, eu acho que eles têm uma participação fundamental para fazer o desenvolvimento de quem já cozinha, se interessar por fazer coisas diferentes e quebrar o paradigma do que está acostumado a fazer, né? Sim. A gente concepou o que é a cozinha, se não misturar sabores e texturas. Sim, a única diferença dessas competições é que envolve velocidade, pressão, gente gritando no seu ouvido, mas está tudo sendo feito do mesmo jeito. Mas aí, em determinado momento, aquela primeira temporada do Masterchef foi sucesso absoluto, aquelas primeiras... Quer ver? Primeira temporada do Top Chef americano. Primeira temporada do Top Chef americano. Top Chef americano é tipo triatlon. É, não. Foda. Cara, eu acho que aquilo, de alguma forma, criava uma barreira, que nem eu falava assim, como é que eu vou colocar um purê de banana da terra com peixe? Isso, ó, oito anos atrás eu engolhava, cara, um purê de banana da terra com peixe. É, e a pessoa não se liga que ela não tem que fazer aquilo. Não, pois é. Ela tem que aprender a fazer o purê de banana. Tem que fazer arroz. Feijão. É, seja. O episódio do Feijão é o mais ouvido, os dois, né? Porque eu dividi em dois episódios. Quando vocês fizeram o Boia, cara. Como a gente fez quando fez o Boia. Eu, o Alan e o Rodrigo Cossati. O Alan Salles, que é o chefe do... Eu gosto de falar isso. Chefe executivo. Chefe executivo do Comitê Olímpico Brasileiro. Responsável pela alimentação do time brasileiro. Exatamente. Em quatro cidades diferentes. Pica. Ele construiu a cidade. Manda fotos todo dia agora. O cabelo dele vai até crescer. Você vai ver. Ah, não vai, não. Não tem mais que não. Se ele tivesse algum, ia cair o resto agora. Acabou tudo. Cara, então. E aí, o episódio do Feijão é o mais ouvido até hoje. As pessoas têm medo e não sabem fazer Feijão. Essa semana mesmo veio o meu neném pra mim e disse Igor, me ensina a fazer Feijão, porque eu só sei refogar o Feijão. Falei, cara. Já sabe tudo que precisa saber, porque o resto é água, sal e Feijão. Não, mas eu tenho medo de usar panelas de pressão. Falei, cara. Não precisa. Existem as panelas de pressão. Hoje são super modernas. Dificilmente explode. Você tem que fazer muito esforço pra explodir uma panelas de pressão. Não, você pode encanotar sua conta de gás em R$4 e fazer um Feijão bacana, porque é duas horas e meia pra cozinhar. Acabou. Não se preocupa. Ninguém te obriga, não. Ah, mas água é vabora. Coloca mais. Não tem problema. Ninguém te obriga a fazer isso, não, gente. Você pode fazer de várias maneiras diferentes. Mas ele tem razão. A espalha de pressão hoje... Aquela da vovó, que a tampa entra por dentro e você fica... Aí a borracha tem que estar hidratada. Enfim, as fábricas hoje lançaram algumas com 5, 6, 7 travas. O aço é de 3 milímetros. O aço, não. O alumínio forjado é de 3 milímetros. Tem 5 válvulas de segurança. Vai acontecer tudo com aquela panela, menos explodir. Não, não vai explodir. Não, a primeira válvula sai, a válvula sai toda. Porque o nego fala assim, ah, não, eu vou tapar aqui o negócio com garfo. Com a colher. Isso não pode ser sério. Boa, já vi muito. Vou botar aqui... A borracha não tá pegando direito? Vou fazer um caos com garfo. É nessa hora que a gente começa a consertar o que a gente e começou a... Acabou de falar, todo mundo pode cozinhar? Talvez não. Talvez não. Tem gente que mandar. Mas então, e aí, cara, eu comecei a viajar com o podcast. Já tem uns dois... O podcast já tem dois anos. Eu tô feliz pra caramba com isso. Manual do Cozinheiro Amador. Manual do Cozinheiro Amador. Mas era só áudio. E aquele lance assim, eu falei, pô, eu queria fazer mais alguma coisa. E foi pra isso que eu te chamei aqui. Então. Mentira, porque a gente veio junto. Eu acho o seguinte, bicho. A gente precisa ajudar esse povo a entender. O que que acontece? Precisa. A gente passou por uma fase que as pessoas precisavam ver. Aí eles começaram a ver. Começaram a ver. Começaram a popularizar a comida de forma assim. Não é mais uma coisa feminina. Não é mais uma coisa só. Então, assim, a gente... A comida voltou a ser... É, não é açougue, não é faca. Não é, tipo, não é aquele show de horrores que a gente vê em muitos filmes. Não é aquela coisa do macha-chefe, enfim. Não é aquele peixe de gelatina dos anos 80. Aquilo é incrível. E aí, acho que esse momento a gente já passou. Aí a gente foi pra um novo momento. Que é o seguinte. As pessoas se interessaram em ir pra cozinha. E foram. E estão indo. E estão se esforçando, querendo fazer um negócio. E vão fazer um negócio diferente. E aí elas começaram a ter dificuldade de entender o significado das coisas. E entender a diferença do que que é um cozinheiro que é profissional. Qual é a diferença do cozinheiro profissional com o cozinheiro amador. Porque eu ainda escuto isso até hoje. Do cara que vira pra mim e fala assim. Não, eu sou um excelente cozinheiro na minha casa. Excelente. Vou abrir meu restaurante. Porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Sim, e você sabe onde ele vai estar daqui a seis meses. Talvez três, dois. Não vai. Não vai pagar nenhum. Só vai jogar dinheiro fora. Se alguém fala pra você que você faz uma boa feijoada e você deveria ir ao meu restaurante. Bata nessa pessoa. Pesco ou tapa. Resolve tudo. É, não é. Hoje ainda mais com o nível de profissionalismo. Mas chama a gente pra comer sua feijoada, por favor. É. Não, com o nível de profissionalismo que a gente tem hoje, cara. O cara tem que entender que todas as nuances relacionadas a isso são muito grandes. E aí a gente começa a entrar numa nova era. Numa era em que as pessoas querem entender como é que funciona o bastidor. O porquê das coisas. Por que que eu vou fazer o purê de batata, de banana da terra com um peixe? Por que que eu vou misturar um elemento doce com salgado, com azedo, com isso, com aquilo? É, por que que eu vou usar a banana na brasa antes de fazer o purê? Por que que eu não posso botar nada? Por que que eu vou cozinhar no leite? Por que que eu vou usar o leite de coco? Exato. E aí começa a vir essas dúvidas. E aí começa a vir, porque... Até porque as possibilidades são infinitas, né? Exato. E quando você começa a descobrir o porquê das coisas, as possibilidades se abrem cada vez mais. Quanto mais se sabe, mais se tem a certeza de que você tem muito mais coisa pra saber. E aí E aí